Olha só, quatro menores foram fragados tentando furtar a moto de um idoso de 70 anos da Praça Matheus Tavares em Verginha. Os suspeitos tem entre 10... Ah não gente, tá certo isso aí? Ó Rafael, rapaz vem aqui, faz caras e bocas aqui pra eu chamar a matéria. Vem com a sua garrafa d'água, vem com tudo. Então, faz caras e bocas. Os menores tem entre 10 e 15 anos. Bota no ar. A vítima está sentada na moto, mas cai após a tentativa de furto. Um dos suspeitos foge em uma bicicleta. Era por volta de 4h40 da tarde quando a polícia militar de Varginha ouviu o relato do motociclista. O homem contou aos militares que ao sair de casa foi surpreendido por quatro pessoas. Que o agrediram e tentaram levar a moto dele. Mulher! Oh, oh, oh! Conforme a gente pôde ver nas imagens, o idoso foi abordado pelos suspeitos bem ali naquele cantinho. Aqui na Praça Matheus Tavares em cima da linha do trem aqui na estação ferroviária. Só que a moradora que filmou os suspeitos praticando ação criminosa conseguiu espantá-los. E a mulher tava filmando tudo ali, daquele último andar do prédio amarelo. Foi um ato heróico. Vizinhos me relataram que a vítima, o idoso de 70 anos, mora bem aqui, nessa casa de número 147. Inclusive a casa amarela também. Eu chamei por ele, só que ninguém saiu da casa. Inclusive, tá trancado aqui o portão com o cadeado. E essa concertina, segundo os vizinhos, é porque o idoso tava cansado, cansado mesmo, de tantos crimes. Isso porque invadiram a casa dele em outras oportunidades. Muito nóia. E eu até respeito eles, você entendeu? Se eles não fizessem, o que faz? Porque não são todos que aprontam, que tem outros que aprontam. Inclusive, faz o quê? Faz uns dois meses que uma das meninas que anda com a gangue aí, ela é insuportável. Ela queria bater na minha filha por nada. Eles ameaçam, então? Eles ameaçam e outra coisa, quebrou a porta do meu vidro, da minha porta, quebrou a porta, eu tive que mandar arrumar, já cortar dois pneus do carro do meu filho nesse local onde eu moro. Então, não tem jeito. A dona Maristela está cansada de presenciar usuários de drogas na Praça Matheus Tavares. A aposentada ainda disse a nossa reportagem, que já tentou vender a casa onde mora com as filhas e procurar um bairro mais seguro. Aqui, sobrou eu e uma vizinha que está aqui, a gente não tinha o nome dela, esqueci. Sobraram duas. Só dá dor de cabeça nesse pedaço. Eu até tentei já vender minha casa para me sair daqui. Tem dia que você passa por aqui, aqueles coisas ali, aqueles passeios ali, está tudo cheio de drogado. Durante rastreamento, os policiais encontraram a chave da moto em um bueiro. Os quatro envolvidos, acredite, são menores de idade, tem 10, 12, 13 e 15 anos o mais velho. O conselho tutelar e os responsáveis foram acionados. Está faltando segurança, porque a gente aqui não tem segurança nenhuma. Está muito perigoso, você vê assalto aqui na escadinha, que não é só poucas, não, até de dia, durante o dia. Isso aí é um centro da cidade de Varginha, centro, centro. Meu Deus do céu. Agora, 10 anos, 15 anos, 10 anos, está tudo mudado ou não está? Eu não tenho razão quando eu fico... 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 Obrigado.